Seja bem-vindo ao Mentoria com AMS, Melhores Momentos, a série de vídeos onde eu mostro trechos das sessões de mentoria que eu venho fazendo nas redes sociais. Aqui você vai conhecer um pouco da história de pessoas comuns, como eu, como você, que estão em busca de um relacionamento feliz. Você também vai conhecer um pouco mais sobre o Ho'oponopono feito para dentro, de forma profunda, e do método que eu criei que se chama Transformando Relacionamentos com o Ho'oponopono. E eu tenho certeza que essas sessões vão te ajudar a entender melhor a sua própria história e desenvolver um novo olhar para a sua vida. Aproveite! Eu te peço perdão Olha! Oi, Andréia! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ver bem? Ah, que bom! Estou conseguindo! Como vai você? Como vão todos vocês? Olha, bom dia, Andréia! Você tá falando comigo de onde? Não faço vocês batendo, não, viu? Porque eu saí correndo, fazer supermercado, comprar as coisas pra casa. Hoje eu vou falar com ela. Uau! Uau, Andréia! Uau! Meu óculos quebrou! Belo Horizonte! Olha, de Belo Horizonte, de BH! E aí, me fala, como é que você me conheceu? Como é que você chegou até a mim? E o que você tá querendo me perguntar? O que você precisa da minha ajuda? Vamos lá! Então vamos lá! Eu conheci você, eu já conheço o Ho'oponopono há bastante tempo, mas eu fazia o Ho'oponopono de fora. Eu não sabia que eu fazia de fora, né? Pra fora. Eu achava que eu fazia normal, porque eu não sabia direito. E sempre ficava aquele... uma lacuna, sabe? Porque eu queria fazer uma coisa e não sabia da continuidade. Aí eu falei, gente, eu preciso estudar mais. E eu sou espírita, entendeu? Eu encontrei... na verdade, não é que eu sou espírita. Eu sou cristã, nasci numa família cristã, fui batizada, aquelas coisas todas, primeira neta, primeira filha. Você tem ideia de como é que é? Tenho 57 anos. Então, na minha época, tudo era muito diferente quando eu nasci. E mais os caminhos me levaram a encontrar Jesus dentro da religião espírita. Então eu encontrei Jesus nesse caminho e eu sigo Jesus, entendeu? E eu encontrei Jesus lá dentro. E iminente tem muito na religião e vou seguindo em frente, né? Gostaria de ser mais, de fazer mais, de participar mais, essas coisas todas, mas o tempo vai fazendo. E o que que acontece? Eu ganhei um japa-mala de uma amiga e comecei a fazer o roupo no pono, a oração do perdão. Não a que você fala, né? Eu seguia a Regina Tavares. Eu vou falar o nome porque não justifica ficar escondendo, né? Sim. Nós não vamos falar mal dela, né? Tá tudo certo. Não. É, porque também ela é uma pessoa muito bacana, né? São pessoas diferentes e são situações, e são procuras diferentes, né? Eu acho, o padre falou, eu achei muito interessante, ele falando de sintonia. Quando a gente está na mesma sintonia, qualquer palavra que você fala, qualquer coisa, a gente entende porque a gente está na mesma sintonia. Quando a coisa começa a não fluir e a gente não está em sintonia, é porque a gente não está em sintonia. Eu sinto assim. Então, minha intuição vai para esse lado, tá? Então, é isso. Aí, eu comprei, minha amiga, muito, ela faz reiki, essas coisas, uma pessoa maravilhosa, me deu um japa-mala. Aí, eu comecei a fazer nananana, nananana, nananana não significa, né? Vamos simplificar. Aí, começou a pandemia, eu comecei a fazer, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu queria fazer japa-mala para fazer roponopono para as pessoas, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu falava assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu precisava de unir o roponopono com a espiritualidade. Como é que eu vou fazer isso? E aí, um dia eu fazendo o roponopono, à noite, meu japa-mala arrebentou. Um japa-mala de padeirinha, sabe? Aí, quando eu acordei, estava cheio de pedrinhas na minha cama. Aí, eu fui na internet procurar um japa-mala para comprar, porque em pandemia, né? Aí, comecei a procurar japa-mala. De repente, começou a vir bombar informações a seu respeito. Aí, eu vi, era no começo do workshop, as propagandas que vocês começaram a jogar sobre o workshop. Eu olhei assim, aí eu vi que essa minha amiga curtiu. Aí, eu falei assim, ela vai fazer o workshop. Eu falei, aí, vou me inscrever. Mas, eu sou meio preguiçosa para essa coisa de live. Agora, eu sei que é culpada disso, que agora eu estou assistindo as suas coisas. Aí, eu adianto a comida que eu tenho que fazer. Eu adianto o negócio que eu trabalho com vendas de internet. Eu adianto tudo que eu tenho que fazer para eu poder ver, né? Porque os horários que você aparece, são os horários de pico para eu beber. Aí, comprei o japa-mala, inscrevi. Aí, na hora que eu comecei o workshop, eu falei assim, nossa... Achei, né? Não comprei. Tem outras coisas. Tem um outro jeito de ver aquilo que eu estava... Porque eu já estava gostando, né? É, eu já estava gostando. Agora, eu estou amando, né? Mas, eu estava vendo que não é que eu estava fazendo errado, entendeu? É aquela história. Eu não estava fazendo com a profundidade e não estava pensando em mim em primeiro lugar. Eu sempre pensava em ajudar o outro. Foi num dia que eu vi a live que o Fábio ainda falou assim, gente, vocês olhem quando a gente está no avião. O que é que a aeromoça fala? Quando a máscara cair, coloca primeiro em você, para depois você ajudar os outros. E eu sempre penso nisso, entendeu? Então, aí foi assim que você entrou na minha vida. Foi dessa forma. Aí, eu assisti o workshop super intenso, né? Aquela semana toda de Maria Cília de manhã e Maria Cília de tarde, né? Toda hora, aquela coisa toda. Eu gosto, né? E foi muito intenso. Eu não pude fazer o curso agora porque o momento está complicado financeiramente, mas vai descomplicar. E depois, eu pedi à divindade, olha que chique, como é que eu já falo. Eu pedi à divindade para me mostrar se era um ou não para eu fazer o curso. E no sonho, eu acordei. Eu tenho essas coisas de acordar com as respostas. E eu acordei com a resposta que não era o momento. Eu precisava estudar mais para eu aproveitar mais o curso, tá? Sim. Então, eu estou estudando o seu material gratuito. Acompanhe as mães. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa para você ver. Tem muita aula, muita lágrima. Tem muito, muito mesmo. Aí, já comprei a garrafa. Eu até postei para você. Você viu a garrafa solarizada? A garrafinha azul? Eu vi. Eu acho que eu fiz. Comprei uma garrafa azulzinha. E eu adoro essas coisas. Comprei o japa-mala. Comprei seu livro. Já estou lendo. Entendeu? E já senti uma mudança muito grande em mim. Porque o que acontece? É isso que você falou. Eu acho muito importante. Porque esse sentimento da gente querer ajudar as pessoas é muito importante. Porque o mundo precisa de pessoas boas. O mundo precisa de gente que queira ajudar a gente. Porque esse é o caminho da evolução. Agora a gente tem que entrar na nossa purificação, né? Exatamente. E uma coisa que eu estou conseguindo enxergar agora. Eu estou precisando aprender a ser ajudada. O meu momento hoje é de ser ajudada. Entendeu? E eu, desde os meus 18 anos, eu trabalho, corro atrás, ajudei meu pai quando ele estava vivo, quando ele ficou doente, sustento a casa, ajudo o irmão, ajudo isso. E aí eu sempre estou sozinha. E sempre quando eu preciso de ajuda, eu tenho a ajuda de Deus. Deus nunca me abandonou. Eu nunca, Maria Silvia, nunca, nunca, eu posso não ter... Essa parte de dinheiro é muito forte comigo, porque é o sustento da gente. A gente precisa do dinheiro para se sustentar, né? Para pagar uma água, para comprar uma alimentação. E isso sempre foi, na minha família, sempre foi muito assim, temido, sabe? De não ter, de passar falta de, entendeu? Então, às vezes, esse medo atrai coisas ruins, situações ruins. Mas não porque a gente está pensando nisso, é porque a gente se preocupa em colocar a comida dentro de casa, né? Em fazer a parte principal. E eu moro, hoje eu moro eu, minha mãe, eu tenho uma mãe de 80 anos, que ela já está de idade, né? E moro eu, minha mãe, minha irmã, minha irmã e minha gatinha trajalinha. Hoje eu tenho uma gatinha linda trajalinha. Ela me adotou, ela me adotou, parou aqui na porta e me adotou. E eu tinha andado muito cansada, esgotada. Sabe o que é cansaço emocional? Cansaço emocional. Achando que tudo está em cima de mim, que eu não vou dar conta. Aí eu fiquei nervosa, começando a gritar com a minha mãe, gritar com todo mundo, sabe? É impaciente. Não sou eu. Não sou eu. Aí eu te encontrei e estou fazendo roupão no pono milagroso toda noite. E faço de manhã também. E às vezes eu alterno com um que tem, que você fez uma... Quando você faz essas lives, você faz roupão no pono com as pessoas? Como é que chama? Não, não é sábado não. De sábado eu faço a prática. Igual você fez ontem. Igual você fez ontem. Igual você fez ontem. E aos poucos eu estou conseguindo, porque eu tinha uma dificuldade de colocar as palavras que eu queria colocar para poder pedir ao universo, à divindade, agradecer. E assim, eu estava com essas dificuldades, sabe? Agora eu estou começando a abrir. Então eu estou sentindo que estou... Olha que coisa toda. É, eu estou sentindo que eu estou sendo lapidada. Eu estou sentindo que você me pegou no estado bruto, entendeu? Porque, assim, eu ainda não estou leve totalmente, mas eu estou sentindo que parece que está tirando camadas de mim, sabe? Como se eu estivesse descascando, sendo lapidada. Mas isso acontece mesmo, viu? Isso acontece mesmo, Andréia. É algo assim que... Olha a minha unidade das cores. Olha a unidade das cores. Então, Andréia, você sabe que esse ponto que você chegou é um ponto muito importante para a gente começar no Ho'oponopono. Porque tudo começa em você. Então, nós, pessoas boas, pessoas que querem ajudar as outras. Eu faço parte do seu time aí, sabe? Tudo pelo ouro, e vamos doar, e vamos arrumar, e vamos trabalhar. E na família você sustenta, você auxilia, você orienta. Então, pessoas que são como você, que são como eu, deve ter um monte de gente aqui que se identifica. Porque essa questão da gente fazer tudo pelo outro é um sentimento muito forte. E está muito ligado também ao desenvolvimento espiritual. Então, pessoas que já estão nesse desenvolvimento espiritual, elas sentem um chamado de alma para ajudar os outros. Só que o que acontece? Às vezes a gente está ajudando para fora, a gente está fazendo tudo pelo outro, mas existe dor dentro de nós, porque a gente não recebe, a gente não está aberto para receber. E esse não está aberto para receber tem a ver com uma coisa que é muito intensa, que é o orgulho. Não é um orgulho conhecido, porque a gente está acostumado de pensar assim, orgulhosa? Ah, orgulhosa é aquela mulher linda, maravilhosa, no saltão, que tira foto fazendo pose, que se mostra melhor que os outros, que é rica, que é poderosa, que é uma super empresária, que está com aquela roupa maravilhosa, linda, de grife, fantástica, posando na foto. Aquela pessoa é orgulhosa, todo mundo reconhece esse orgulho. Mas a gente não reconhece o orgulho desse, que é um orgulho, vamos dizer, interno, uma coisa que não aparece. Que é um orgulho que pessoas espiritualmente evoluídas se seguram nele. É inconsciente, não é racional. E aí essas pessoas acham que elas têm conhecimento, que elas têm luz, que elas têm conexão espiritual, e que elas precisam ajudar os outros. E aí muitas vezes nessa história, nesse comportamento um pouco invertido, a gente deixa, a gente se fecha para receber, a gente não sabe mais receber. A gente não sabe mais pedir a Deus. A gente não sabe mais, sabe, se render a Deus e falar, ok, Deus, daqui eu não posso mais, eu não sei fazer mais. É, exatamente. Eu cheguei nesse ponto de não saber fazer uma prece. porque eu não sabia o que pedir a Deus. Porque eu tenho tudo. Olha. Eu tenho tudo. Então, o que eu preciso? Eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso aprender a receber. Porque a minha vida inteira, Maria Silva, eu estou dando, doando. E vamos combinar. A gente ajudar os outros é muito mais fácil do que a gente se ajudar. É muito mais fácil. Falou tudo. Falou tudo. Tá. E muitas vezes, não que a gente ajude as pessoas com essa intenção de se... Para aparecer, eu entendo. Para aparecer ou para poder se ocultar. Ou mesmo desse orgulho que você falou aí, que tem que a gente não sabe. Mas, às vezes, a gente está tão mal que a gente fica procurando gente que está precisando de ajuda para a gente ajudar, para a gente se sentir bem. Mas não é isso que vai fazer em torno. Não é louco? Então, assim, eu quero continuar sendo André Boa. Eu sou. Muita gente fala que eu sou boa. Claro, por favor. Por favor. Que eu sou metida boazinha. Porque eu sou assim. O Lano virou e falou assim. Ah! O meu amigo está desempregado. Está sem o que comer. Está assim, não sei o quê. Eu já jogo lá no grupo. Já peço os amigos para ajudar a fazer uma cesta básica. E vai pedindo aqui. Vou pedindo ali. Vou pedindo aqui. E eu sou assim. Essa sou eu. Eu sou assim. Entendo. Entendeu? Entendo 100%. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Você sabe? Vou te contar uma história. Que é uma história muito bonita, inclusive. Eu acho que você já viu, né? Que eu trabalho em sintonia com os mestres da Fraternidade Branca. Que são os mestres ascensionados. Então quem são os mestres ascensionados? Eles são como professores no plano espiritual. Eles são como grandes professores. grandes médicos, grandes curadores, orientadores. Então existe no plano espiritual, além daquelas cidades, colônias, como foi explicado já pelos livros espíritas e por toda a literatura. Existem grandes escolas de sabedoria. Que são como universidades. Mas pensam numa coisa maravilhosa, num outro nível, né? Então existem muitos lugares de aprendizado. E esses mestres são servidores. São professores desses lugares. Que é a Fraternidade Branca. Então são os sete raios. A chama azul, a chama amarela, a chama rosa, a chama branca. Inclusive eu comecei. Eu fiz esse curso do Ho'oponopono. São dois em um. Tem o curso da Fraternidade Branca junto com o curso do Ho'oponopono. Quando chegar o teu momento de fazer, você vai fazer os dois. Você vai ver que você vai fazer os dois cursos. Você vai amar o da Fraternidade Branca. E aí os mestres, que é o material que eu forneço gratuitamente, as canalizações. Então acho que você já ouve as canalizações, né? Toda sexta-feira eu publico a canalização no YouTube agora. Que antes eu publicava no meu blog, tinha transcrição e tal. E hoje eu publico no canal do YouTube. Pra ficar mais perto das pessoas. Pra as pessoas poderem aprender com essas mensagens. E nessas canalizações, os mestres trazem muitos ensinamentos. Eles trazem muito despertar, né? Eles trazem muita expansão da nossa consciência. A gente começa a aprender a olhar a vida de um outro jeito. E aí, há uns anos atrás, vamos dizer, uns seis anos atrás, mais ou menos. Eles me deram um mantra. Que é uma palavra de poder que a gente usa. E eles disseram, você precisa ensinar, praticar e usar isso nos grupos. E essa palavra é, eu me dou com amor e eu recebo com amor. E aí, eles começaram a explicar. E aí, eu trabalhava nos grupos com essa energia. Então, sempre o meu grupo em Alphalux começava assim. Tinha um grupo de doação de energia. Que eram pessoas que estavam ali se doando. Com reiki, com passe, com todas essas coisas. E pessoas que iam pro grupo de meditação para frequentar. Então, tinha um grupo que chegava antes, se preparava, como um passe espiritual. E tinha um outro grupo que chegava só para receber. E eles começaram a me treinar muito nesse olhar. Eu me dou com amor e eu recebo com amor. Que, inclusive, é uma das músicas que, inspirado nesse pensamento, eu pedi para o meu irmão, que é o Antônio Flávio, do Cevatrio, fazer a música. Então, tem uma música que fala, eu me dou com amor e eu recebo com amor. E eles começaram a ensinar, os mestres, qual é o significado de você receber com amor. É o significado da aceitação, de amar a Deus em todas as horas. Mesmo nas horas que a gente não entende. Entende e é abrir o teu coração para humildade. Receber aquilo que Deus está te colocando. Porque, às vezes, o momento de vida nosso é um momento difícil. Tem muita gente que está passando por um momento difícil. Nós estamos ainda na pandemia. As pessoas ainda estão em casa, não podem sair. Muitas restrições. Tem gente que perdeu o emprego. Tem gente que perdeu pessoas da família. Tem muitas transformações acontecendo na casa das pessoas. Então, essa conexão, eu me dou com amor e eu recebo com amor, é receber, inclusive, os ensinamentos de Deus com amor. Receber com humildade. Receber aceitando. Receber, assim, com aquele pensamento. Ok, Deus. É isso que eu tenho para hoje. Ok, Deus. O que eu posso aprender com isso? Como que eu lido com esta situação que está na minha vida hoje? Então, não é um receber com dificuldade. É receber com entendimento, com amor. Receber com paz no coração. Então, é um aprendizado muito intenso isso. E é um aprendizado que trabalha muito, né, André? A nossa evolução espiritual. Porque nesse dar e receber, precisa ter equilíbrio. Senão, a gente fica dando coisas para os outros, fazendo coisas para os outros. E a gente acaba recebendo muita ingratidão pela nossa atitude. Você acaba se sentindo não amada, não respeitada. Porque você faz tanto pelo outro e quando o outro não faz, você fica péssima. Então, em alguns momentos, eu falo para mim mesma assim, Menos MS. Menos. Eu falo para mim. Quando eu estou muito doida para fazer alguma coisa, para ajudar, para conversar e para não sei o que. Eu falo, menos. Menos. Estou muito maluca. Calma. Respira. Eu falo assim, baixa a bola, André. Baixa a bola. Você fala, baixa a bola? Eu também falo. Baixa a bola. Menos. Baixa a bola. Menos. Senão, você vê alguém sofrendo quando você menos. Eu falo assim, segura a sua onda. Segura a sua onda. Quando menos, você imagina se você já está lá, já está envolvida, já falou coisas, talvez, que você não deveria falar. Fez coisas que não deveria fazer. Não é? Então, a gente tem que dar um passo atrás, menos. Baixar a bola mesmo. Segurar a onda de tanta coisa e aprender a olhar para nós. A gente não sabe. Eu descobri isso, fazendo o trabalho, principalmente o online, me trouxe muito isso. O que falta nas pessoas, às vezes elas têm um conhecimento espiritual, elas são profundas, elas são amadas, elas têm luz. Mas falta o reconhecimento. Falta olhar para você e ver onde você erra. O que você poderia fazer diferente? Qual seria uma outra atitude? Sabe o que eu acho, Maria? Que às vezes a gente também, nesse ato de doar, de fazer, de acontecer e de ajudar, a gente esquece da gente. Então, a gente acostuma a fazer as coisas, de uma certa forma, que a gente desaprende, a gente não sabe como cuida da gente. A gente sabe falar com a pessoa assim, olha, você é uma pessoa bonita, você tem... Às vezes a pessoa fala assim, ah, porque eu sou assim, eu sou assada. Ah, gente, mas você é linda, você tem uma família maravilhosa, você tem sua casa, você tem onde viver, você tem comida, você é uma pessoa bonita. Olha como é que você é bonita, mas a gente não fala isso para a gente. A gente não fala isso para a gente. Até uns meses, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, sabe? Sempre trabalhei com... Sempre gostei de cuidar de mim, de ser um estilo assim, diferente. Não é por causa de aparecer, mas eu sempre gostei. E eu sou uma mulher bonita, eu tenho 57 anos. Nunca tive... Eu tive um filho, mas ele não nasceu. Ele viveu o tempo que ele precisava. Que foram três meses, eu tive um aborto espontâneo. Mas eu criei sobrinha, eu criei sobrinha, eu criei amiga. Sou tia de todo mundo, eu crio cachorro, eu crio gato, né? Então, assim, o ser materno, ele existe dentro de mim. E hoje eu estou vivendo um papel de inversão, porque eu cuido da minha mãe, ela é como se fosse minha filha. Ela depende de mim para tudo. Então, está sendo uma coisa difícil, porque, assim, eu fui no açougue agora com outras coisas. Aí eu falei, a moça já conhece e tudo mais, como ele perguntou, como é que está a sua mãe, André? Eu falei assim, a mamãe está boazinha. Mas ela está assim. O papel inverteu, entendeu? Porque, assim, eu tenho que falar com ela, mãe, você tem que estar na hora de comer, mãe. Mãe, você tem que comer isso. Mãe, essa roupa não está boa, mãe. Mãe, veste essa roupa, não está combinando. Mãe, está na hora de você tomar um banho. E essas coisas da parte, principalmente essa parte que toca a higiene, que é complicadíssimo quando a pessoa está com idosa, é difícil demais lidar com ela. Ou é que você vai virar para a sua mãe e falar assim, Mãe, vai tomar banho porque você está com cheiro de xixi. Mãe, eu comprei. Aí eu falo assim, Mãe, eu comprei um absorvente ótimo para você usar. Porque você está com toda a pessoa de idade, vai chegando com incontinência urinária. Então, eu comprei um absorvente top para você usar, para acabar essa novela. Você usa o bilhetinho e tal. E aí você toma os seus cuidadosos, para poder limpar esse negócio de seus filhos. Pois é, porque a sua mãe ainda está consciente, está racional. E a gente tem que tomar esse cuidado para não ofender, porque é triste, né? A pessoa se sente com vergonha. É uma judiação, né? É uma judiação a gente fazer isso. Então, tem que ter esse amor. Tem que ter esse amor nas palavras, né? Tem que ter essa paciência, sabe? Porque tem hora que você perde a paciência. Você perde a paciência. Literalmente, você perde. Isso eu já falo mais de mil vezes. Aí eu paro e penso e falo assim, gente, quando eu era pequena, quantas vezes minha mãe falou comigo? Mas é diferente também. Porque criança é uma coisa e idoso é outra. Criança não tem maldade, não tem vivência, não tem nada na cabeça. que o idoso tem. Eu amo o idoso, porque o idoso tem vivência, tem história para contar, tem vida para contar. Gosto de criança também, mas criança está começando a vida. Idoso tem... Você senta do lado de um idoso, ele tem coisas para te contar? Hoje em dia é a única coisa que a gente tem nessa vida. Então, Andréa, então eu acho que esse aprendizado que você está tendo agora, que é uma coisa que está vindo na tua vida, que é aprender, como dizem os mestres ascensionados, aprender a receber. Então não é só a gente, ah, então agora eu faço só para mim, virei egoísta. Não é isso. É aprender a receber. É aprender a se colocar. É aprender a estar aberto, a pedir a Deus que ele coloque os caminhos, que ele coloque as orientações que a gente precisa. Então é um momento forte nesse sentido de aprendizado. E é um momento que, graças a Deus, você está jovem ainda para absorver. Então, roupa no pono, roupa no pono nesse caso, para dentro, é para fortalecer você na conexão da luz. Porque a conexão da luz, a conexão divina, ela abre você para Deus manifestar na tua vida aquilo que tudo pode, aquilo que tudo pode realizar. Então é uma outra energia, um outro olhar. E acho muito legal, muito na sintonia, eu ter falado com você, né, Andréia? Foi muito legal falar com você, porque você trouxe um tema que é o tema de muita gente. Muita gente está passando por isso. Muita gente que tem um bom coração, já passou pelo que você está passando. Ou já passou, ou ainda está passando, ou vai passar. Ainda vai passar. Ou ainda vai passar. Porque a vida traz. A vida traz esse desafio de convivência. Então, a vida traz um olhar que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar, bom, como é que eu estou agindo? Será que eu estou fazendo certo? E para quem é mais jovem que você, para quem é novinha, por exemplo, começa a olhar para você. Cuida da sua mãe, mas arruma um namorado, sabe? Cuida da família, mas vai trabalhar e vai fazer outra coisa fora. Minha filha fala comigo assim, você está doente porque você não sai. Eu falei assim, mas eu não tenho vontade. Eu vou sair para quê? Antes da pandemia, isso, né? Eu já saí tanto na minha vida, gente. Eu saía todos os dias. Hoje eu não tenho vontade. Para eu sair, para eu ir para um lugar, eu tenho que estar muito satisfeita porque eu me tornei uma pessoa exigente para essas coisas. E eu não acho que seja errado você ser exigente porque a gente aceitar tudo de qualquer jeito, fazer as coisas para fazer só para ficar com os outros, só para você ser adequado ao grupo, né? O que sentido faz? É, eu vou sentar numa mesa, num bar, com um monte de gente bebendo, gastando meu dinheiro que eu custo para ganhar. Pô, gente, isso que não tem nada a ver comigo? Não, eu vou guardar meu dinheiro, vou viajar, vou conhecer lugares. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares porque eu sempre trabalhei com turismo. Então, meu pai falava comigo, assim, uma mulher viajada. Fundo. Aí, meu pai... Eu acho que... É uma mulher viajada. É uma questão, sabe, de maturidade. E uma das coisas que os mentores falaram em relação a esse nosso tempo, essa restrição, inclusive, para viagens, é porque as pessoas estavam fazendo a viagem externa e muito pouco da viagem interna. Olhar para as coisas, olhar para a própria vida, dar valor ao que tem valor, saber crescer dentro de si mesmo. Então, é um momento de muito aprendizado que a gente está passando. É um momento de muitas curas para a nossa humanidade. E eu agradeço você essa conversa. Acho que foi esclarecedora. Tem assunto para outros dias. Né? A gente vai... Espero que esteja fazendo direitinho. Às vezes, eu fico um pouco perdida, mas aí eu me acho... Faz parte, né? Faz parte. Aí eu falo que deve ser assim mesmo, né? Alguma coisa vai acontecer. Eu falo com Deus, 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 se o Senhor colocou essa situação na minha vida, o Senhor me ajuda a entender o que eu tenho que fazer. E veja bem, nesse momento, nesse momento, Deus não colocou na sua vida, Deus colocou na vida do planeta. A orientação em função do vírus é que as pessoas não estejam em convivência externa, é que as pessoas não estejam viajando. Tem vários lugares em que está tudo fechado e tem que ser. E vamos respeitar e vamos entender o que está acontecendo por trás dessa restrição. Porque não é uma coisa de punição, é uma coisa de entendimento. O que está acontecendo? Maria Cílio, ela está trazendo, é uma coisa forte, é uma pandemia, é uma doença, mas ela está trazendo as pessoas para, de uma forma tão, sabe, a coisa chegou num ponto que, para a gente, que está puxando a gente para dentro da gente mesmo, que a gente não pode nem sair de casa e a gente tem que olhar para a gente mesmo, tipo assim, não quero nem saber, você tem que olhar e pronto, acabou. Porque não tem outra opção para você. E, mais para frente, eu acredito nisso muito, porque eu tenho muita fé, eu sou pessoa de muita fé, eu acredito que as pessoas vão aprender muito com o que está acontecendo. Já estão aprendendo, mas ainda não tem a gente. Agora a gente está buscando essa serenidade, né? E devemos buscar a serenidade para quando tudo mudar, transformar e a vida se abrir novamente de um outro jeito, que a gente também esteja na vida com mais consciência. Eu acho que isso é importante. Minha querida, agora chegou a hora da gente terminar, quero te agradecer a participação. Vamos repetir aquela frase que você falou? Ajudar... Eu me dou com amor, eu recebo com amor. Eu me dou com amor, eu recebo com amor. eu me dou com amor e eu recebo com amor. Isso mesmo. Beijo. Fica com Deus. Jéssica, bom dia. Oi, eu estou até surpresa de estar falando com você agora. Ah, surpresa. Eu esperava, eu entrei agora e já solicitei. Nossa, você entrou agora e solicitou e foi você? Loteria do destino, né? Sempre brinco que é a agenda divina e você nem sabe que eu estava aqui falando sobre emoções. Não. Nina, eu estava falando aqui só para te posicionar, para você entender. Eu estava aqui falando sobre emoções e como lidar com as emoções. Mas eu estou aqui, meu amor, para te responder como eu posso te ajudar. Primeiro, eu quero saber o teu nome e de onde você é? Meu nome é Jéssica e eu sou de Brodowski, interior de São Paulo. Jéssica, e você está falando comigo do interior de São Paulo? Isso. Como é que chama a cidade? Brodowski. Como? Brodowski. Ah, Brodowski. Isso. É próximo de Ribeirão. Interior de São Paulo, perto de Ribeirão. Isso. E agora, o que você me fala? O que você me conta? Como é que eu posso te ajudar? Nossa, eu tenho tanta coisa para falar que eu tenho que focar em algo... Começa do começo. Como é que você me conheceu? Como é que você chegou? Quero saber se você já é minha aluna. Vamos lá. Não, eu não sou, mas eu estou praticando o Ho'oponopono e foi através de uma amiga minha. Deixa eu colocar aqui porque eu estou tremendo. Então, eu conheci você através de uma amiga minha porque ela estava passando por uma situação parecida com a minha. Ela até chegou a falar com você, teve uma mentoria com você. Olha. Aí ela me indicou você. Aí eu estou tentando, sabe que eu tenho duas filhas pequenas, então, às vezes, para mim me concentrar, para mim poder praticar o Ho'oponopono está bem complicado. Tá. Mas, assim, eu, no momento agora, eu já passei por muita coisa na minha vida. Muitas, muitas mesmo. E, no momento agora, eu estou numa situação bem depressiva. Não faz mal, não faz mal chorar. Você está triste porque você não está trabalhando? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso, né? Porque na hora que você falou e eu te vi aí, dona de casa, e você falando das suas filhas que você está muito triste, na hora que você falou, tocou para mim o sentimento de não estar trabalhando, de não estar colaborando, de não ter a tua liberdade como você sempre teve. A tua energia, assim, me passa uma coisa de uma pessoa guerreira, sabe? Determinada, que gosta de fazer, você gosta de fazer, você gosta de trabalhar. O trabalho para você não é uma coisa, assim, que, ai, puxa, eu tenho que trabalhar, não. O trabalho para você é vida, você é realizadora. E aí você teve filho, e aí você ficou em casa, porque você teve filho, são duas crianças, tem que dar atenção, tem que cuidar, e aí você fica perdida, porque a maternidade não te completa. E ao mesmo tempo, você se sente culpa, tô indo na energia, tô indo na energia, só na energia. E você se sente culpada por você não ser uma mãe feliz, vamos dizer, por que que a maternidade não me realiza, porque, e aí vem culpa, 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 porque aí você pensa assim, nossa, elas são tão maravilhosas, eu tenho um bom casamento, eu tenho uma boa casa, eu tenho um monte de coisa boa para agradecer, e no fim, eu tô aqui com essa ingratidão, você não gosta de ser ingrata, porque você tem hoje a vida que você queria ter, a vida que você gostaria, um marido que você ama, pessoas que você ama, uma boa vida, uma boa casa, quer dizer, você tem tudo isso, e aí você olha para você e fala, meu, cadê a alegria dentro de mim? Né? Daí você se sente culpada de não pegar a cabeça no colo feliz, e agora deixa eu brincar de ser mãe, viver esse momento na integridade do momento. Eu não tenho, eu me culpo muito, porque eu não tenho esse prazer de ser, elas me cobram demais sentar e brincar, mas é tanta coisa para fazer, e às vezes eu não tô bem, ontem mesmo eu, eu tava com muita enxaqueca, muita dor, desde domingo, aí meu marido ainda chegou e falou para mim, não, vai para o quarto, deita, fica lá, que eu vou dormir com as meninas na sala para você ter o seu tempo, mas o problema não é esse, o problema é o dia a dia, o problema é a cobrança, igual eu também fui abandonada pela minha mãe, pelo meu pai, eu não tive pais presentes na minha vida, então eu quero, eu quero muito. Eu quero cumprir isso com as minhas filhas, eu não tive isso. Eu quero dar o que eu nunca tive. Exatamente. Então, meu amor, vamos com calma, vamos com calma, nada é o acaso, eu brinco que é a agenda divina, mas é porque você precisava falar comigo, para eu poder te acalmar, para eu poder te orientar. Eu entrei e você já solicitei, me chamou, falei, tem que ser. Não é, tem que ser, está na energia. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Assim, não tem pai, nem mãe perfeito. Seus pais foram o que eles foram, porque eles foram criados, por quem foram, porque a vida era complicada, mesmo, tenho certeza que várias pessoas que estão aqui, neste momento, várias, várias, se identificam com a sua história, porque quando uma pessoa traz uma história, ela traz a egrégora do grupo que está assistindo. E nós, mulheres, principalmente nós, que fomos educadas num momento assim de vai para a vida, você tem que ganhar a vida, você tem que pagar as contas, você não é menor que um homem, o homem não tem que te sustentar, nós somos criadas assim, porque a gente aprendeu. Por quê? Porque as mães, as mulheres um pouco mais velhas, elas viveram uma submissão, uma situação de submissão que a gente não aceita. Mulher da minha geração já tem dificuldade, você é mais jovem que eu, você tem idade para ser minha filha, com certeza você não aceita, você está naquela coisa assim, eu pago a conta e você também paga a conta. Nada de alguém pagar todas as minhas contas porque eu não preciso disso. Você é dessa geração. que vê a vida de um outro jeito, que pensa na vida de um outro jeito. Então, como é que uma pessoa que trabalha para a autossuficiência, para ser autossuficiente, como é que essa pessoa abre mão da autossuficiência para ser mãe? Não combina. mas aí tem um outro lado da história que tem mulheres que querem ser mães e que a maternidade é uma coisa importante, eu tenho certeza que é para você. Até porque você tem isso mal resolvido quando você fala que pai e mãe foram ausentes e você quer muito amar essas crianças, seus filhos. É lindo amar os filhos. Então, assim, faça as fases com isso, é o momento da tua vida. Daqui a pouco eles são um pouquinho mais crescidos e você vai descobrir como conciliar as coisas sem tanta angústia. Vou te explicar mais uma coisa. A gente estava falando aqui antes de você entrar, você falou que você entrou naquela hora, né? Até foi uma pessoa que escreveu na timeline, que é uma médica, que estava falando de câncer no intestino. E eu estava explicando para ela que espiritualmente, emocionalmente, a gente tem nosso cérebro no corpo físico e ele resolve as coisas para nós. Diz como você vai pensar. Enfim, o cérebro diz as coisas para nós. Quando esse cérebro entra em colapso, vamos dizer assim, ele não consegue resolver as coisas para nós, um dos primeiros sintomas que a pessoa tem é ter dor de cabeça. Ela entra na crise da dor de cabeça, às vezes com enxaqueca, às vezes, sei lá, várias manifestações. Às vezes, até vontade de vomitar, sabe? Porque o cérebro está não conseguindo resolver as suas equações. E quando isso fica muito pesado, ele joga a energia para o intestino. E aí, você tem prisão de ventre, ou você tem diarreia, você tem mal-estar, barriga inchada, gases. Tudo isso é energia. Então, pensa em energia. Eu não estou nem falando do aspecto físico, de alimentação, da alimentação, porque isso também ajuda. Mas eu estou falando de excesso da carga mental. E quando eu olho para você e sinto você, eu sinto que você está nesse excesso de carga mental. É um excesso de cobrança. Excesso. Cobrando, 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 cobrando. e aí vem a tua dor de cabeça. Porque você está se maltratando. Então, calma, filha. Calma, respira. Respira. Daqui a pouco melhora. Sabe, está te faltando alguma coisa? Assim, objetivamente, está te faltando? Não está. Está com dificuldade. Vamos dizer que não está sobrando para você tirar férias e ir para a cancão. Quem está fazendo isso, né? Então, graças a Deus, eu comprei uma casa agora. Olha que lindo. Que bênção. Meu marido, nós vamos mudar agora na semana que vem. É a nossa primeira casa juntos. Menina, que coisa linda. Isso é o que ele fala para mim. Ele fala, mas eu não vejo que você está feliz porque ele descobriu nossa casa. Então, as minhas emoções são demais. Você vai respirar e você vai pensar aqui comigo que você tem que abençoar esse novo momento de vida. E, pessoal, vocês que estão assistindo live aqui com a gente, é tão intenso isso que você está falando para mim. E eu reconheço tanto isso. Muita gente vive assim, esse momento que você está vivendo. Então, eu tenho certeza que ninguém está julgando você, tá? Fica tranquila porque nós estamos estudando a sua história juntos. espiritualmente. Então, eu vou pedir para Deus, nosso amado Deus, Deus, Pai, Divino Criador, abençoa esta menina. Abençoa a Jéssica para ela se libertar dessa culpa. Seja feliz na sua casa, amada. Seja feliz. Eu tenho um marido que quer te dar uma casa. Tem mulheres por aí que não conseguem, não conseguem na energia de ser atrativa para um homem. Ser atrativa para esse amor que você conquistou. Você conquistou esse amor com essa pessoa porque você merece. Você tem duas filhas lindas e saudáveis porque você merece. Então, vamos ser felizes nesse momento. A tua vida não se resume a esse momento. Quantos anos tem as suas filhinhas? Uma tem seis e a outra cinco. Seis e cinco. Duas fofinhas devem ser. Estou imaginando a carinha das duas. Né? Não, elas são lindas, muito amorosas. Nossa, elas falam a todo momento. Mamãe, eu te amo demais. Mamãe, eu te amo demais. É toda hora. Quer vir me abraçar, fala que me ama. Então, sabe o que aconteceu com você? Deus ouviu tuas preces. Você veio criada por pais meio descabeçados, meio complicados e aí Deus te põe duas princesinhas no seu caminho pra dizer pra você que elas te amam pra você receber amor. Pra você receber amor. Então, você tá recebendo amor. A tua cura nesse momento não é um mau emprego de ganhar um milhão. Não é isso. Sabe? Vamos sair desse pensamento. A tua cura agora é amar e ser amada por essas duas princesas. De repente, você tem que aprender a costurar e fazer umas roupinhas pra ela, brincar com elas. De repente, você tem que aprender pintar e vai fazer quadro com as suas filhas. Vai fazer coisas pequenas, mas que te tragam prazer e paralelamente, você vai se preparando pra você voltar ao mercado de trabalho. Então, assim, sem sofrimento. Então, pensa o que a vida tá trazendo pra você. A vida tá trazendo pra você o amor que você precisa ter e que você não tinha. e te deu um bom marido porque você merece, porque você é amorosa, porque você é boa pessoa, porque você gosta de ajudar os outros, porque você gosta de servir esse marido. Não servir na subserviência de ser abusada. Nada disso. Mas agradar, né? Tratar com amor, né? Tratar com amor. Às vezes, eu me cobro muito também. Eu me cobro muito por, às vezes, não ser a esposa que ele merece, por ele fazer de tudo pra mim. Ele é muito carinhoso. As meninas também. Aí, às vezes, eu me sinto culpada por não ser. É. Pois é. Isso é um aprendizado, tá? A vida é um aprendizado. E existe, tem uma pessoa dizendo assim, ela está com depressão, precisa ser cuidada com o psiquiatra. Não sei. Sabe? Eu acho que a depressão, a gente tem que entender as causas das coisas. Eu fiz um live na terça-feira sobre depressão. Então, as pessoas... Então, vai ser tratada com a depressão no psiquiatra, ele vai lá e toca um remédio em você e acabou a sua vida. Não, eu cheguei ao médico, ele passou pra mim um remédio que, assim, eu não consegui ficar acordada, eu só queria dormir. Aí, eu parei de tomar e falei, eu vou procurar outra alternativa, onde eu comecei a ir procurar meditação, aí minha amiga me ligou com você. Exatamente. Porque, assim, a minha família inteira, a minha família inteira, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles são, assim, são pessoas depressivas, tem vários transtornos e eles são, basicamente, vivem de remédio. Então, minha mãe toma cinco remédios, o meu pai também. Eu não quero viver assim. Não vamos fazer essa escolha. Eu sempre falo pras pessoas que eu sou a favor dos médicos, dos psicólogos, dos psicanalistas, né? Porque são pessoas que nos ajudam muito, muito, tá? Mas, a gente tem que ter muita inteligência emocional, muita. A gente tem que olhar pras coisas com inteligência. Então, tomar um remédio que vai encapsular todo esse diálogo com a vida, diálogo com as emoções, nós não vamos resolver. A gente só vai encapsular então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se cuidar. Eu falo assim. Eu comecei também a fazer exercício físico, pra mim poder melhorar também, ter o meu momento só meu. Meu marido falou assim, não, vai, procura alguma coisa que você goste e vai em frente. Exatamente. Então, é um trabalho que você vai fazer de várias frentes na sua vida. Desde o trabalho espiritual, trabalho com psicólogo, se for o caso, mas entender, quando você entender a profundidade do Roponopono, quando você entender essa profundidade, as terapias vão ser auxílios. Porque o Roponopono coloca você pra dentro de você. Então, olha, hoje aqui comigo, o que você está entendendo? Que você está sendo curada de todo o abandono que você já viveu. Você está sendo curada. Deus, o Divino, o Criador, Ele colocou você nessa condição pra você ser amada por essas filhas e por esse marido. Olha que lindo, olha que benção. E agora, Deus, como Ele te ama muito, Ele te deu uma casa pra se morar. Uma casa construída com esse marido. Então, é muita gratidão, muito amor. Muito amor. E aí, viva esse tempo com as meninas pequenas, com a sua casa, montando as coisas, arrumando as coisas, né? Faça a sua atividade física, uma boa alimentação sua e das crianças e do marido. E daqui a pouco, essa tristeza toda foi embora e você vai descobrir com o tempo, com calma, qual vai ser o trabalho que você vai ter. Pode ser que você mude, ser formada no quê? Não, eu não cheguei a me formar. Eu sempre, eu fiz dois anos de enfermagem, parei, comecei a fazer estética também, parei. Porque eu tava, eu era muito nova, não tinha, não sabia direito o que eu queria. Não tava preparada ainda, né? Ainda não descobri realmente o que eu quero. Sim. Mas, meu marido fala pra mim, fala, você tem que procurar algo, estudar, é alguma coisa que, que cuide das pessoas, que você gosta muito de cuidar, você tem esse cuidado com as pessoas, não só com as pessoas aqui de casa, mas com a minha família, com amigos, eu sou muito assim, acabo cuidando demais das pessoas esquecendo de mim, ele fala muito isso também. E aí a gente vai mudar isso. Agora você tem que entender, assim, que existe um caminho pra você, então não fica tão triste, existe um caminho. Daqui a pouco a sua questão profissional, ela vai ser direcionada também. então primeiro vamos fazer as suas curas, depois vamos ver o caminho que se abre. Não seja tão, não se cobre tanto. E aí retornar aos estudos, de repente buscar coisas que você gosta, você pensou na parte estética, por que não? Não vou dizer que não. De repente aprender coisas da parte estética, fazer algum curso que você possa começar junto, cuidando das suas filhas, uma coisa que não te deseja tanto, pra você buscar uma formação, mas sem tanto estresse. Se você buscar tudo isso maluca, estressada, doida, daí não vai dar certo. Eu fiz também. Há um tempo atrás eu fiz um curso de depilação e designer de sobrancelha. Só que como meu marido, a gente muda demais também, isso que me afeta um pouco. A gente procura serviço, a gente acaba mudando demais. Aí vem o fato da insegurança, ah, eu não dou conta. Eu fiz um curso, mas eu tenho medo de errar. Ah, eu sou muito assim também. A insegurança acaba me dominando com muito medo. Então, eu acho que essa parte do começo de um trabalho nunca é fácil. Pra ninguém é fácil. Qualquer pessoa que está começando alguma coisa, está começando, está desenvolvendo algum tipo de trabalho, ela vai encontrar dificuldade. O começo é complicado. Mas depois você vai aprender. Então, trabalhar num salão, por exemplo, você fez o curso de depilação, de coisas assim, você tem que começar. De alguma forma, você tem que começar. Vai começar pouquinho, depois aquilo vai melhorando. Então, começa a sua prática do Ho'oponopono, vem comigo. Todo dia, 11 horas da manhã, eu estou aqui nesse live. Hoje foi você, a pessoa escolhida. Todos os dias, eu vou conversar com alguém. Eu tenho certeza que a conversa que eu vou ter aqui com alguém e você vai ouvir, você vai falar, nossa, eu também penso assim, puxa, ela está falando isso só eu, eu sou desse jeito. Isso vai te inspirar a ter forças para você fazer o que você tem que fazer. Então, acredite na sua luz. Acredite. Então, começa a harmonizar tudo isso em você. Cadê as meninas? Deixa eu ver as pequenininhas. Vem cá. Eloísa, vem cá, filha. Ai, querida, muito bem. Essa é a Maria Luísa. Oi, Maria Luísa, você está boa, querida. Que fofa que é a sua filha. E a outra, cadê? Vem cá. Ela está com medo. Vai cá. Ela é a Luísa, que nome lindo. A Maria Luísa e a... Eloísa. Eloísa. Eu tenho uma filha que se chama Eloísa também. Ai, fala oi. são lindas. Meu Deus. São meus amores. Fofa. Queridas, meu pai do céu, como você é abençoada. Parabéns. Obrigada. Vamos falar de uma mãe feliz, a maternidade feliz, sem romance, né? Sem dizer que tudo é perfeito, que não é tudo perfeito, mas a gente pode ser feliz. Então, acalma seu coração, minha filha. Acalma seu coração. Começa a estudar um pouco, pega a parte espiritual, porque você também é uma pessoa sensível. E eu quero te dar parabéns de você não seguir o caminho familiar, o karma familiar de tristeza, o karma familiar de depressão, né? As coisas complicadas que teu pai, tua mãe passou. E você testou no teu corpo, tomou um remédio, ficava só dormindo. Pelo amor de Deus, a vida é muito mais que isso. Então, faça o seu trabalho corporal, limpe a sua casa, arrume suas coisas. De repente, aprenda coisas que você gosta, não sei se você gosta de trabalhos manuais, mas uma costura, um crochê, um bordado, são coisas que ocupam o tempo com as crianças enquanto você tem que cuidar delas. Seja uma boa mãe, agradeça, porque você é muito abençoada. E não entra nessa tristeza, não se cobra, porque a gente não vem aqui só para trabalhar, entendeu? A gente não vem nessa vida só para ganhar dinheiro. A gente não vem aqui só para fazer as coisas darem certa no mundo material, né? Então, eu tenho que comprar, vou ter que ter o dinheiro para ter uma roupa, para ter aquele trabalho, para não sei o quê. Isso não. A gente vem aqui para outras coisas também. E você é linda e abençoada. E eu ainda quero que você saiba que você pode estudar mais o espiritual, entender mais o seu caminho, ler mais, sabe? o pessoal está falando para você brincar com as plantas, né? É muita coisa linda. Então, meu amor, fica com Deus. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu sou muito, eu sinto que eu sou muito sensitiva. Igual essa noite mesmo, que eu estava com muita dor de cabeça, eu não consegui dormir. Eu acordava no meio da noite parecia que tinha pessoas em volta de mim. Isso pode... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Roupa no pono vai melhorar muito isso. Tem um vídeo meu que se chama Roupa no pono milagroso. Ah, eu vi uma vez. Como eu trabalho muito com a mediunidade, essa energia do vídeo ele vai tratar. E o Roupa no pono faz uma coisa incrível, porque ele afasta os pensamentos negativos, tá? Que é o ponto. E as energias de obsessores, porque os obsessores, que são energias contrárias, às vezes espíritos confusos, eles se juntam a nós, eles se aproximam de nós pelos nossos maus pensamentos. Então, eles se aproximam de nós pelos pensamentos pesados que a gente tem. Quando você limpa os pensamentos pesados, essas energias vão embora. e essas energias estão conectadas com a dor, com a raiva, com a mágoa, com coisas de vidas passadas, com heranças e carmas de família, tá? É pesado. Então, aí a gente começa com o Roupa no Pono e aí vou indicar esse vídeo que tá no canal do YouTube, é o meu vídeo do Roupa no Pono milagroso. Meu amor, fica com Deus, viu? Tudo de bom pra você. Obrigada por você estar aqui hoje. Foi um prazer falar com você. E vou te esperar sempre aqui nos lives e eu quero ter notícias, eu quero saber que você melhorou, eu quero saber que você tá mais feliz, que a tua casa tá bonita, que as coisas estão arrumadas e que você fez as pazes com esse momento da sua vida, que é o momento da vida. Tá bom, muito obrigada. Um beijo. E se você gostou desse vídeo e lembrou de algum amigo ou de alguma amiga que tá passando por um momento que esse vídeo pode ajudar, compartilha, marca a pessoa agora no vídeo que de repente você vai fazer um grande bem. Aproveita e dá um like. Namastê. Eu te peço perdão. Eu te amo.